Olá, bem-vindos ao Viajar e Família. Eu sou Vanessa, este é o Henrique, este é o Alexandre e o Cristóvão. Somos uma família que adora viajar. Siga a gente também pelo Instagram. Dirigimos 1115 quilômetros de Curitiba Bonito. Chegamos no Camping Rio Formoso. Aqui eles fornecem um quiosque com água, energia elétrica e churrasqueira para cada um que vem. Fica a poucos metros do rio. Montamos nosso acampamento com a barraca de teto e foi muito gostoso ficar aqui. A gente acabou montando o acampamento bem rápido enquanto o Alexandre brincava ali fora. Os funcionários do camping são super solícitos, emprestaram vassoura para a gente que a gente não tinha levado. Achamos o camping bem seguro e bem cuidado. Como chegamos já no final da tarde, deu tempo só de a gente armar o acampamento, conhecer todo o camping e cozinhar a janta. Fizemos nossa primeira janta então de acampamento. Primeira refeição do acampamento. De primeira categoria. Um carreteiro bem gostoso. No fogareiro para inaugurar ele. Botijãozinho para cinco. Tudo bem no capricho, com muito amor e carinho. Olha o Alexandre. Nossa mesa, as velas para espantar mosquito. E olha, está no blog. Bom dia, amanhecendo o dia, aquele dia 31 de maio. Não é 31 de maio, já é 1 de junho. Bom dia. O Cris está meio irritado porque ele acordou às 5 horas da manhã. Ele acordou no fuso horário do Curitiba. Já vamos lá, Cris. Olha o nosso acampamento. A gente colocou uma mesa, um fogão. O que você está fazendo, amor? Panqueca. Fazendo panqueca. Olha, vamos ver lá. Farinha, açúcar, ovos. A gente tem uma panqueca de pão cueca. O vídeo vai ser encerrado para a gente atender o Cris ali. Oi, tudo bem? A gente está aqui em Bonito. O meu irmão está chorando. Olha que estranho. Eu acabei de perseguir um cachorro no mato. E olha, tinha gado ali. Então não tinha neblina. Aqui, onde estava o nevoeiro. Alguns se chamam neblina. Olha, gente. Até não é muito tecnológico. Mas esse é o máximo. A nossa barraca toda encharcada aqui. E olha isso. E aqui já é tudo cortadinho. Vem. Tem muito pássaro ali. Olha o céu, como está zoado. Como está bom esse dia. E ali. Hoje tudo está perfeito. A natureza é melhor coisa que importa. Ouvir o Alexandre dando esse depoimento para nós não teve preço. Pagou já todo o esforço e toda a viagem. Estamos se arrumando agora para ir no Rio. Olha a vovó trocando o Cris. Já tomamos café da manhã. Organizamos aqui as coisas. Nossa, mãe. Olha que beleza. E estamos prontos para ir para o Rio, né, Ale? É. Mas está quase pronto também. Vai por calção de banho. Chimarrão gelado, um tererê. Então, do camping tem essa trilha para chegar até o rio. Então, olha o camping ali. Nossa barraca lá. E daí vem por esta trilha. Vamos ver como que é o rio. Esse acesso para o rio é particular do camping. Eles têm duas estruturas que dão acesso ao rio. Duas entradas, uma que tem uma cachoeira. E a segunda entrada é uma parte bem calma do rio, que dá para aproveitar bastante. Estamos chegando aqui, perto do rio, que tem acesso do camping, gente. Olha que linda a estrutura. Tem pessoal que está fazendo boia-cross. O rio é o rio, que tem acesso ao rio, que tem acesso ao rio, que tem acesso ao rio. Estão gritando porque a água está gelada, gente. Tem uma correnteza bem forte. Correnteza. Correnteza. A ópua! Está rindo, está armando! Está rindo, está rindo, está rindo. Está rindo, está rindo, está rindo. Está rindo, está rindo. Está rindo, está rindo. Estou na Avenida Principal de Bonito. Gente, é muito lindo essa rua. Tem várias lojinhas lindas. Me lembrou um pouco o Búzios, o centrinho de Búzios, para quem conhece. A gente está nesse restaurante aqui chamado Varandas. Chegou o Pacu Grelhado, moqueca de pintado, com todos esses acompanhamentos aqui. A gente saiu do Varandas e fomos na Sorveteria da Frente, chamada Palácio dos Sorvetes. Tem o famoso sorvete assado e sorvete de várias frutas. A gente estava almoçando ali, atravessamos a rua e viemos aqui. Boa noite, gente. Estamos fazendo a nossa janta aqui. Vamos ver o que temos para hoje. Uma saladinha de alface. Aqui tem o papá do neném nesse panelão. Vê, você tem bem pouquinha coisa? Não tinha panela menor. Ali tem o milho cozinhando e o arroz branco. O fogo. E olha como a gente se ajeitou aqui a louça. As coisas dentro da caixa. E de noite a gente está tampando tudo por causa dos bichos. Um detalhe é que aqui em Bonito a água é dura, bem dura. Então por isso a gente não pode tomar da água da torneira. Por isso que a gente trouxe esse galão de 20 litros de água e mais 2 de 10 ali. A gente está usando até para cozinhar. Diz que quem não é acostumado com essa água pode ter diarreia. Por causa que a água tem muito minério. Chega a ficar branco a panela às vezes de tanto mineral que tem. O Ali brincou muito, muito, muito hoje. Por isso que ele está recebendo um direito de ficar no celular ali um pouquinho assistindo. O Cristóvão está dormindo ali na barraca. Encerramos nosso dia aqui. Boa noite. Acompanhe os próximos vídeos para ver o que a gente fez nos outros 3 dias que passamos em Bonito. Se inscreva aqui em nosso canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem dica de algum outro camping legal para ir com a família em Bonito. E se você gostou desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo em curtir. Isso vai ajudar a impulsionar o nosso vídeo. E nos siga também pelo Instagram. Muito obrigada. E se você gostou desse tipo de conteúdo.